Vamos fazer agora com que apareça o tipo Então vamos lá no tipo Fechamos aqui Então você deve se lembrar Então a gente vem aqui Onde nós temos aqui Nosso estoque Aqui no estoque Então aqui pessoal eu quero que apareça o nome do tipo Então botão direito NewField Então nome do tipo Certo O tamanho, vamos pôr 30 aqui Aliás é string Tamanho 30 É um lookup Em futuros de aulas eu vou mostrar para vocês Esse campo calculado aqui muito interessante No nosso caso eu quero que ele pegue Então Esse tipo, o código do tipo Vá na tabela De tipo Pegue o campo Tipo código E traga para mim E traga para mim Como resultado O campo tipo nome Certo? Então agora vamos Deixa eu aqui Vamos voltar Para o nosso Saída E vamos fazer o seguinte E vamos fazer o seguinte Onde é que tem aqui Aqui nesse campo Tipo pessoal F11 Então a gente vai fazer com que ele receba O campo O campo Em vez deste tipo O campo nome do tipo Vamos rodar a nossa aplicação agora Para ver como está ficando Vejo que o nosso controle de estoque está ficando muito bom Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o saída Olha só pessoal O que apareceu aqui no tipo Camisas Vamos navegar aqui para ver Apareceu aqui Tipo comida Tipo lazer Vejo que está funcionando Beleza Então vejo que isso aqui é um campo virtual Na verdade é um campo que não existe lá na minha tabela Mas através do campo virtual A gente conseguiu resolver esse pequeno probleminha Tá ok pessoal? Valeu então Um abraço Tchau